Olá pessoal, quem tá falando aqui é o Leonardo. Eu já gravei um vídeo sobre loja em shopping, tô gravando um segundo agora com... são os 11 motivos pra você não ter loja em shopping. Assisti, fica até o final, porque são todas as dicas e as dicas do final são as mais importantes. E esse vídeo aqui, ele pode salvar a sua vida. Se eu tivesse assistido um vídeo desse há um tempo atrás, eu provavelmente não teria empreendido em shopping. Eu tenho comércio desde 2008. Desde 2011, 2013, a gente foi prospectado pra ir pra um shopping. 2013 foi quando a gente assinou o contrato. A economia do Brasil tava realmente ótima. E 2014 começou o declínio da economia. Então, assim, a gente pegou esse momento de virada com o contrato antigo. Uma frase que eu gosto muito de ter loja em shopping é que nem transar com um gorila. É grosseiro isso, mas preste atenção. Você não sabe como é que é, mas vai ser do jeito dele. Primeiro motivo. Tá, contrato rionino. O que é um contrato rionino? Um contrato que beneficia, é único e exclusivamente shopping. O arsenal jurídico de um shopping é muito forte. Os shoppings começaram a inaugurar aqui no Brasil por volta de 1980. De lá pra cá, eles vão cada vez mais, cada ano que passa, eles vão tornando o contrato mais pesado, tá? E, assim, o peso jurídico dele, de uma assessoria jurídica, é muito forte. Contra você que é inexperiente e, assim, o pensamento de empreendedor que ninguém abre loja pra fechar. Então, todo mundo entra, olha, vê que, ah, tá, esse contrato é pesado, mas, cara, vai dar certo. Você confia no seu negócio, mas eu só peço pra você, lembra que as estatísticas do Sebrae falam que a cada cinco anos, metade das lojas fecham, depois de dez anos, somente 90% das lojas fecham. Se você for abrir um negócio, tenha certeza que o negócio vai dar certo, mas se prepara, tá? Porque o negócio de shopping é de altíssimo risco. Pela mecânica dele, foi feito pra você fechar, tá? Pra sempre ter novidade do shopping, sempre estar trazendo coisa nova. Então, e quando você quebra, profissionalmente você vai ter, assim, você vai quebrar, vai perder um patrimônio ou, então, vai botar em risco o patrimônio de um fiador seu. Você lê o contrato, leva pra um advogado, um advogado que seja de franquia, né, de shopping de franquia, um advogado que tenha bastante experiência e, se ele falar pra você não entrar, não entra de jeito nenhum. Segundo motivo, as vendas de lojas de shopping, por incrível que pareça, são piores que lojas de rua, tá? Só que o custo de uma loja de shopping é muito maior. Então, qualquer operação, pra ser saudável, ela tem que, o custo de ocupação tem que ser entre 10% e 12% no máximo, tá? O shopping, normalmente, ultrapassa 15%. E se ultrapassar 15%, você não vai conseguir. Infelizmente, você não vai conseguir. Inclusive, em reuniões de shopping, a gente fala, ah, não, mas dá pra pagar mais e tal. O objetivo do shopping é sempre extrair mais daquele ponto. É como se ele estivesse assim, eu tenho um ponto aqui pra explorar, eu vou extrair o máximo. Se esse cara não conseguir, eu boto outra pessoa ali que vai conseguir chegar nesses patamares. Terceiro motivo, liberdade. Liberdade. Se você tá abrindo uma loja de shopping pra poder ter um negócio que gira e você parar de ter chefe, né? O perfil de quem o shopping procura é pessoal que sacou FGTS, pessoal que tem bastante tempo de trabalho, tem juntado no dinheiro, pessoal que ganhou herança, pessoal que é inexperiente, por incrível que pareça, o shopping, quando vai buscar pessoas, ele busca pessoas inexperientes. Por quê? Porque isso, de certa forma, é uma cilada jurídica que ele te coloca. Ele só quer trazer você pro negócio que você assina o contrato. Se não o contrato, um abraço. Porque a obra no shopping é a mais cara, tá? Se você estiver pegando um shopping que está inaugurando, então, mais cuidado ainda, redobra cuidado. Por quê? Você vai pegar a loja no osso. Ou seja, o que é de um osso? É cimento, parede de tijolo, chão de cimento. Não tem nada. Então, você vai ter que fazer tudo. O custo de obra de shopping é muito, muito, muito mais caro. Você tem que ter uma mão de obra especializada. Muitas vezes a obra tem que seguir muitas regras que em outros lugares não tem. Mas regras que são até abusivas. De entrada, saída, material, qualidade. Arquiteto, engenheiro, ARTs. Enfim, é muito mais do que, de repente, você conseguir pegar um empreiteiro pra fazer uma obra numa loja de rua, numa loja de galeria. Você pega essa loja, tem muita exigência. A sua obra vai ficar cara. Eu fiz um obra em shopping que, cara, gastei 450 mil em 2013 e 2014. É um absurdo. Hoje eu jamais faria isso, entendeu? Mas por quê? Excesso de exigências. E eles pedem... Por que eles pedem isso? Eles precisam baixar tapuma. Eles precisam popular o shopping. O shopping vai inaugurar. Tanto o shopping que inaugurou, quanto todos os shoppings. A exigência é alta, de qualquer forma. Se o shopping já estiver inaugurado, é mais caro ainda, porque a maior hora só pode entrar depois das 11 horas. Pra trabalhar de madrugada. Então, você tem que pagar sempre um adicional noturno. O shopping tem interesse que você popule o shopping. Mas todo shopping... Aí já vou entrar pro quinto motivo. Todo shopping, ele precisa inaugurar com um monte de loja. Mas pra ele não importa quais são as lojas. Porque em 5 anos que demora pra se consolidar, quem é já macaco velho, só vai abrir a loja depois de 2, 3 anos que tá ali, 4 anos o shopping funcionando. Porque ele sabe que é botar dinheiro no início e a loja não funcionar. Então, quem abre loja nesse momento, ele não aguenta. Não aguenta. Ou seja, mas o shopping quer o quê? Que é trazer pessoas pra pegarem essa grana toda aí, que muitas vezes a pessoa inexperiente vai botar uma franquia, tá? Aí vai botar mezanino, piso, vitrine, marcenaria, ar-condicionado. Normalmente o ar-condicionado é aquele de água gelada, né? Também tem que botar espinkler a partir de incêndio. Tudo a exigência é muito mais cara. Então, a loja vai ficar caríssima. Então, você já entra, você já começa com um saldo negativo absurdo. E tem o payback, o pessoal fala que é 3 anos normalmente, 2, 3, 4 anos, dependendo do seu negócio. Então, você já começa endividado o negócio. O endividado, se você tiver o dinheiro, você vai fazer um aporte, mas você fez um aporte, né? Se você pegasse isso e botasse no investimento, você ia render muito mais. É com menos risco. Ele quer que você, inexperiente, abra o shopping. Um monte de loja. Baixou o Tapume, um monte de loja bonitinha, com luz acesa, tudo lindo. Mas depois de 2, 3 anos, essa galera não está aguentando mais. Por quê? Porque o shopping não vai ter movimento. Ele não está consolidado ainda. Ele vai ter que disputar espaço com os shoppings que já estão consolidados. Quando você é novo, botou uma loja linda, que você abriu achando que ia ficar para o seu filho, né? Montei um negócio bem ativo que vai ficar para o meu filho. Quando você abre essa loja, ele começa a cair dentro de cobrança em cima de você. Você não aguenta, aí você o que faz? Você vai e fecha na loja. Quando você fecha a loja, ele oferece para quem? Para o macaco velho, para o tubarão. Aí esse cara vai e vai entrar no shopping com o quê? Com uma loja com custo basicamente zero. Diz que já tem com piso, com mezanino, com elétrico, com tudo. Só vai fazer uma pequena reforminha ali para adaptar para o modelo dele. Mas a loja já está pronta, entendeu? Então, assim, em vez de gastar 450 mil, ele vai gastar, sei lá, 30 mil na reforma. Só para poder adaptar, mudar alguma coisa ou outra. E vai pegar uma loja pronta. Para ele é muito interessante. E para o shopping mais ainda. Por quê? Porque o shopping tem interesse de ter bandeiras fortes. Ou seja, uma franquia, uma marca forte. Só que esse cara dificilmente vai entrar na inauguração do shopping. Por quê? Porque ele é inteligente. Quando você vai no shopping novo e tem bandeiras famosas, franquias, é porque quem comprou essa franquia era um cara inexperiente. Que botou ali, ou seja, ele botou dinheiro bom, um negócio que teoricamente não vai ser tão ruim. Por que é ruim? Porque o shopping ainda não tem movimento. E você vai entrar no shopping e você não sabe qual é o público, você não sabe qual é o movimento, você não sabe se vai dar certo. É um risco muito mais alto. Sexto, no sexto motivo, você justamente cair nesse golpe, né? Que é o golpe jurídico da pessoa botar você de aventureiro, depois fala que você é aventureiro, para você popular um shopping que vai ser um shopping que depois vai ser preenchido por grandes bandeiras, grandes marcas. E aí sim, essa galera vai ser atraída pela oportunidade de ter uma loja barata. Por que a galera não aguenta? Porque o shopping a competitividade é muito mais alta, tá? Assim, o shopping, já vai entrar no sétimo motivo, o shopping tem interesse de... O interesse que ele defende é o dele, do shopping em si. Ele não defende o interesse do lojista, ele defende o interesse até do cliente. Ou seja, ele bota promoção, ele bota sorteio de carro, ele vai botar decoração de Natal, ele vai fazer muita coisa. Só que assim, ele não está nem aí. Por exemplo, ele é capaz de chamar você para botar a sua loja ali e botar do lado de você um... Não está nem aí para mix de produtos. Ele é capaz de botar ali você, o mesmo segmento, colado, porta com porta. Ou você é de um segmento total, ele bota uma loja maior para entrar e te quebrar, ele não está nem aí, tá? O que ele quer, na verdade, é ter um lojista para bancar aquele espaço. E como eu já falei no início, ele quer cada vez mais tentar se superar botando lojas que conseguem ter uma operação cada vez mais saudável ou mais produtivas para eles poderem cobrar cada vez mais. E quando essa pessoa sai, ele ainda cobra de quem saiu a dívida, entendeu? Seja por meio de patrimônio, seja por meio de botar na justiça. Quando você assina um contrato, o shopping não está nem aí se ele vai te quebrar ou não. Porque ele sabe que se você quebrar, ele vai te tomar um apartamento, vai tomar o bem do teu feriador, vai gerar uma dívida aí para você pagar, parcelar a perda de vista. Então, ele vai fazer empilhamento de cobrança. Ele vai cobrar de você, que já saiu, e de um novo que está ali. O novo vai ser traído por uma loja barata, custo zero, e vai começar com um aluguelzinho pequeno. Esse aluguel vai ser também amplificado. Cada mês que passa ali, eles vão botando alguma coisa. E, no final das contas, ele vai estar cobrando alto de todo mundo, sempre. Tá bom? Aí, quando essa outra marca também não aguentar, vem outra marca e vai. E aí vai, é o rolo compressor, tá bom? Então, você perde competitividade por quê? Porque, hoje em dia, primeiro, o cliente está super esperto, tá? O cliente não vai mais, é, ah, vou para o shopping. Ele não vai mais comprar no shopping, paga mais caro no shopping. Se ele pode comprar pelo celular, tá? Ele pode pesquisar preço. Então, ele pesquisa tudo por aqui, vai no shopping e vai, ah, tá, gostei. Vou dar uma pesquisadinha. Então, ele vai no shopping para pesquisar, para olhar os produtos, e muitas vezes compra pela internet. Cara, isso é o que está acontecendo, tá? Basta você ver ponto frio aí, que as pessoas vão já com o celularzinho na mão e compram pelo site, tá? Mas tentam, só compram na loja se conseguem chegar no preço do site. E com o preço do site, provavelmente, você não vai conseguir manter o teu markup. No shopping, você precisa de um markup grande, markup 2,5, 3, 4, para você bancar o custo de estar ali. Só que esse custo, o cliente não é burro. O cliente sabe qual o preço, porque ele pesquisa na internet. Hoje, o nosso cliente é diferente. É um cliente que ele já sabe, ele já chega na sua loja sabendo referência, sabendo as características do produto, ele sabe tudo. Então, não adianta achar que o cliente está no shopping para pagar mais caro, porque o cliente não é mais bobo. Com o teu markup alto, você perde concorrência para a internet. E vamos lá, vamos para o oitavo. Tá, os custos. Por que que aumenta tanto, tá? Mas você está falando que aumenta, porque o custo, ele é velado. Então, assim, hoje em dia, o nível de vacância do shopping está muito alto. O que é vacância? Loja fechada. Ou fecha com tapume, ou loja no osso, ainda que ninguém teve a coragem de investir. Ou loja que, assim, que tem gente que chega no shopping e quer essa loja aqui, e o shopping vai querer te quebrar para poder fornecer aquela loja ali. Ou seja, o que ele prefere é uma grande marca, ou um Zé Ninguém ali, entendeu? Uma marca pequena. Então, ele começa a forçar os pontos bons por dois motivos. Ele quer que você saia para entregar para um cara uma marca grande, porque pega melhor para o shopping, tem uma marca grande ali. Quanto mais marcas grandes, melhor para o shopping, mais bem visto. mais cliente de qualidade e qualificado, ele atrai para o shopping. E segundo, muitas vezes o dono do shopping também, ele toma a loja, porque esse cara está no trabalho, ele pega uma grande marca para poder reposicionar o shopping, né? Ah, eu quero botar aqui uma loja de alto padrão aqui. Então, assim, poxa, você não atende muito aquilo ali. Então, ele faz, ele quebra você, porque você não atende as expectativas de marca, já inaugurou o shopping, agora não interessa mais. E ele quer reposicionar aquela localidade ali, botando alguém de alto nível. Então, ele pega a loja para ele, bota uma franquia para ele, ou seja, o proprietário pega uma loja e bota ali, uma loja de graça, né? Já está com piso, já está com arconcionado, já está com tudo. Ele bota a loja para ele e o dia que o shopping tiver melhor valorizar e, por acaso, reduzir a vacância, ele vai e entrega para alguém aquele ponto também por um valor mais alto. Ou seja, ele pega de graça, entrega para alguém lá na frente, aí sim, ele pode vir a cobrar luva, se ele quiser, tá bom? Tudo vai ser de acordo com o interesse do shopping. Então, tem vezes que você vai pegar uma loja e vai ter luva, tem vezes que você vai pegar e não vai ter nada, vai ser zerada. Se for uma grande marca, principalmente. Outra coisa importante você saber é que o custo do metro quadrado que um lojista satélite, ou seja, o pequeno, paga é muito maior o metro quadrado do que um lojista grande. O lojista grande, ele muitas vezes está ali de graça até, tá? Ele oferece, recebe convite para estar ali, não paga nada, ou então paga uma metragemada muito abaixo, tá? Então, assim, como é que a gente sabe disso? Conversando. Às vezes a gente conversa com essas conversas de corredor, a gente descobre que o metro quadrado da pessoa é muito abaixo do seu e às vezes o cara tem uma loja assim, uma loja que é, sei lá, duas vezes o tamanho da sua, três vezes o tamanho da sua e ele paga um lugar menor que a sua, que tem, sabe? Uma loja de 200 metros quadrados, às vezes, sai mais barato o aluguel, o custo do boleto, do que uma loja em si de, sei lá, de 40 metros quadrados, que é padrão shopping. E outra coisa, lojas fechadas, lojas com tapumas. Essas lojas, o lojista que está fechado ali, o proprietário, não vai querer bancar o espaço vazio. O que ele faz? Ele pega aquilo ali e reparte por quem está aberto. Por isso que o teu boleto vai aumentando. Porque você está pagando a tua loja e você está pagando a fração das lojas que estão fechadas que repartem por todo mundo. Outra coisa também que é um golpe daqueles fantásticos que eles dão. Por exemplo, normalmente o shopping tem o quê? Três, quatro andares de estacionamento, né? O IPTU, que é caríssimo, que normalmente é área nobre, quem paga é repartido entre os lojistas. Mas quem explora comercialmente, quem é? É aquela empresa terceirizada, que normalmente é contratada, tem um contrato com o nome do shopping. A empresa de estacionamento, ela explora comercialmente, mas o custo, que é o custo do IPTU, quem paga é o lojista. Porque está em contrato. Você não leu, mas estava no contrato. Então, assinou-me meu. Um abraço. Essa soma de coisas se transforma naquele papo de corredor que todo mundo fica injuriado, todo mundo, só que não tem como. Não tem como se unir. Por que as pessoas não se unem contra o shopping? É raríssimo você ver alguém fazendo uma ação contra o shopping. É porque, assim, o que o shopping faz? Ele te endivida. Ele vai aumentando o teu aluguel, o teu boleto. E o boleto não é só aluguel não, tá, gente? É boleto, tem o custo de publicidade, você tem o ar-condicionado, você tem o condomínio, você tem tanta coisa que, assim, o boleto, o aluguel, por exemplo, o meu boleto inicial, que foi R$14.500,00, o meu aluguel era R$7.000 e pouco, e R$7.000 e pouco era condomínio, entre outras coisas, tá bom? Então, assim, por que ele não cobra no aluguel? Ele vai cobrar no condomínio. E você não sabe, porque é tudo velado, tá? Você não tem acesso. Eles mandam um papelzinho ali com a contabilidade, né? Do que é gasto ali, mas você não tem acesso a nada. Então, assim, a grande briga dos lojistas de shopping é justamente para abertura de contas. E o shopping não abre, não abre contas, não presta contas, não faz nada. O que ele quer é cobrar, tá? Porque o shopping tem que dar lucro. Foi feito um investimento, normalmente, para levantar um shopping de milhões, e o cara não quer saber de ficar no prejuízo até começar a dar lucro depois de 5 anos. Entendeu? Então ele vai experimentando quem? Você que está lá e você provavelmente não vai aguentar. Isso faz parte da estratégia para você não aguentar e ele fornecer lojas para grandes marcas, tá? Com custo basicamente zero. Ou seja, a pessoa que vai entrar no teu espaço... Vou te dar um exemplo, o meu aluguel. Eu fechei o contrato, meu aluguel é no meu boleto. O meu boleto, ele era... Quando eu assinei o contrato em 2013, era para ser 10 mil reais. No primeiro mês, eu já paguei 14,500. Ou seja, 40 e poucos por cento a mais aí. E depois de... Antes do final do quarto ano, já estava pagando 21 mil. Ou seja, já estava pagando não, né? Estava tentando pagar e não estava mais conseguindo. Mas por que o jovem faz isso? Porque ele quer te endividar. Por que ele tem interesse em te endividar? Isso não faz sentido? Faz sim. Porque como ele cobra muito caro, ele quer desunir os lojistas. Ou seja, ele segmenta todo mundo, separa todo mundo, porque ele fornece o quê? Ele endivida o cara, o cara não aguenta, ele vai pedir uma negociação. Então, ele oferece migalha. 5%, 10% de desconto. Então, eu só dou desconto se você se relacionar bem comigo. Se você começar a criar confusão, se você começar a se levantar com outros lojistas fazendo movimento para poder ir contra o shopping, eu corto teu desconto, aí o carro vai te quebrar das pernas. Está entendendo? Então, assim, faz parte da estratégia do shopping ter todo mundo endividado, porque com uma dívida de mais de três meses pelo contrato do shopping, ele pode tomar sua loja a qualquer momento. Ou seja, você está lá trabalhando de boa, dando o seu máximo, vê uma grande marca. O que ele prefere? É você pequenininho ali numa grande esquina ou ele prefere botar uma marca, aquelas que bom, todo mundo vai falar caramba, aquela marca está no shopping. Então, ele deixa todo mundo endividado para que em qualquer momento ele chegue para você e fale assim, ó, precisa do teu espaço, sai fora, porque eu vou botar aqui uma loja tal. Ele vai te pegar, vai te botar em outro lugar. Então, isso é muito importante, porque assim, é negócio, gente, não tem sentimento. O shopping, ele tem essa questão ali de, não importa se você está trabalhando bem, não importa se você tem, tua loja está faturando bem ou não, a estratégia do shopping é manter todos os lojistas endividados, vá aumentando, porque se você não aguentar, vem outro que aguente. Entendeu? E se outro que aguente. Fora uma grande marca, melhor, que pega melhor para o shopping. Sim, ele pode muito bem tirar uma loja popular e para botar uma loja de público premium. Por quê? Porque eu não quero que nem no meu shopping, frequente pessoal aí chinelão. Eu quero a galera que tem alto nível. Então, o que ele faz? Ele começa a tirar as lojas, quebrar as lojas que tem baixo nível, baixo, o perfil, o mix de produtos não é tão legal, e começa a trazer lojas que tem uma qualidade de produto superior. Mas, às vezes, não funciona, porque você, muitas vezes, você vai atrair para o teu shopping, pessoas, por causa das marcas, mas, muitas vezes, também, teu público é aquele ali, e, se você muda, a loja não funciona. Os são velados, repartido para quem está ali. Muita atenção, porque acompanhe o mercado americano. Nos Estados Unidos, os shoppings estão fechando, tá? Todos os shoppings americanos estão em queda, estão em decadência, e tem muitas grandes marcas, tipo aquelas de brinquedos, Toy Earth, que elas estão fechando lojas físicas para poder trabalhar somente com o mercado virtual. Então, você, que vai assinar um contrato de 5 anos, e você não sabe como é que vai estar daqui a 5 anos a economia no Brasil, que o Brasil, cara, não tem... sempre tem crise, né? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado para não assinar um contrato com um período que você não sabe como é que vai mudar o mundo. O mundo está mudando muito. De 2014 para cá, em 5 anos, como é que não mudou a economia? A parte mais eletrônica que revolucionou. Então, assim, eu vou deixar até aqui na descrição depois, se dá uma olhada, que tem um vídeo falando sobre essa parte de... e como é que você pode usar o marketing digital para poder impulsionar o seu negócio. Como é que funcionava a estratégia antigamente? Você pegava uma loja cara grande, com muito produto, muito funcionário, numa esquina muito movimentada. Tinha um custo alto, mas se pagava. Tá? Isso era a estratégia antiga. Com a internet, você não precisa mais ter um elefante branco desse, um alto risco de ter um... uma estrutura gigante. Você faz o quê? Você pega uma lojinha, num bairro qualquer, num segundo andar, num prédio comercial, espanca no marketing digital, na publicidade online, e chama essas pessoas para poder comprar no seu site, na sua loja. Existem várias estratégias. E você vende, só que em vez de vender de forma regional para o seu bairro, você vai vender de forma global. Você vai vender para o Brasil todo, para o mundo todo. Você consegue entregar um produto, não precisa nem ser físico hoje em dia. Tanto que o shopping vai migrar de lojas de produto físico para a experiência. Ou seja, a pessoa vai no shopping para almoçar, comer em bom restaurante, tomar um sorvetinho, tomar um café. Isso aí funciona ainda. A alimentação ainda está funcionando em meia crise. Mas loja de produto, loja de roupa, se você for observar, está todo mundo quebrando, né? Está todo mundo abrindo o bico. É para você que tem um olhar de cliente quando entra no shopping, ah, que legal, abriu novidade, abriu novidade. Sabe que cada novidade que abre, alguém sofreu e fechou. Quando o shopping tem muita rotatividade e tem muitas lojas abrindo, você tem que pensar que tem muitas lojas fechando também. Se existe uma grande oportunidade sendo oferecida para você, uma grande esquina, por que está sendo oferecida para você uma grande esquina se tinha um lojista lá que entrou para trabalhar direito? Entendeu? O pessoal adora falar que era incompetente, que era aventureiro. Essa alta rotação é motivada pelo shopping. Outra coisa, de custo. O custo é altíssimo de shopping. E o shopping só pensando no cliente, ele não pensando no lojista. Ele quer o lojista para bancar tudo para o cliente. Ou seja, final de ano, concurso de carro, aquelas decorações de Natal, promoção, lojas lindas, tudo perfeito. Só que quem busca, quem banca tudo isso é o lojista. Só que o lojista não tem retorno, porque esse cliente está indo lá para passear e tomar sorvetinho. Todo mundo está indo lá para poder pegar um lugar seguro, que tenha segurança, que tenha ar-condicionado, banheiro limpo. Isso tudo está ali. As pessoas vão buscar isso no shopping. Mas as pessoas não estão mais consumindo como consumiam. A economia mudou de verdade, gente. Acredita. Eu já acabei não numerando, mas foram 11 que eu falei. Na verdade, eu teria nesse vídeo que eu vou deixar aqui um cardzinho, aqui em cima para você clicar. Tem um outro vídeo que eu demoro 40 minutos falando um monte de coisa legal, que se você está no momento de tomar decisão, se você está no shopping, dá uma olhada nesse link. Tá bom? Às vezes você vai gastar aí 40 minutos para assistir um vídeo, mas isso vai economizar 5, 6, 10 anos de dor de cabeça a sua, tá? E você assinar um contrato que te deixa preso, você perde a liberdade, você perde... Tem muita gente que eu conheço que quebrou... O cara tinha 5, 6 lojas, abriu um shopping, o cara quebrou as 6 lojas. Porque você começa a drenar o lucro de outras lojas para poder bancar um custo do shopping. O shopping sabe disso. O shopping sabe que você não vai deixar de quebrar uma loja. Então, assim, você começa a puxar faturamento de outras lojas, faz tudo errado, né? Você não pode misturar esse centro de custo, mas você começa a puxar faturamento de outras lojas para bancar a loja no shopping. O shopping sabe que de algum lugar você vai tirar. O shopping sabe que a última coisa que o lojista quer é fechar uma loja, perder dinheiro, tá? Porque o custo de fechar a loja é muito maior. Além disso, você tem muito mais fiscalização, os funcionários são mais caros, os turnos são mais longos. Às vezes você tem que bancar lá um funcionário na praça de alimentação até as duas horas da noite sem ter movimento nenhum, mas tem que estar lá. Tá bom? Então, assim, muitas vezes você abre loja, você tem que ter duas pessoas de manhã, você não pode fechar uma loja que é em galeria, né? Ah, vou fechar para ir no banheiro. Você tem essa estrutura que você tem que ter dois de manhã, dois da noite, e às vezes no horário de movimento você tem que ter mais pessoas. Tem loja que tem muito mais gente, lógico. Mas, assim, você tem turnos, às vezes, que tem... Você tem o turno, a interseção de turnos, né? Tem uma galera na loja. E essa galera tem passagem, essa galera tem várias alimentações, essa galera tira a férias, essa galera tira a licença de maternidade, décimo terceiro. Tudo isso é tudo mais caro, tá? E a fiscalização é muito maior. Não que você vá trabalhar errado, mas a fiscalização... São várias fiscalizações. Vou te dar um exemplo também, assim, você está falando, ah, mas fiscalização, se você trabalhar certo, não tem problema. Mas a vigilância sanitária vai buscar ali um adesivinho que você não botou no produto que você está manipulando. O estado de trabalho vai para o shopping, que é melhor para ele trabalhar do que trabalhar em boca de comunidade. O fiscal do trabalho, os fiscais em si, eles vão buscar lugares seguros para eles trabalharem também. Então, o shopping tem segurança, tá? E tem lugares na rua que os caras não entram. Então, assim, tu vai ter fiscal da prefeitura, fiscal de letreiro, ministério da fazenda, tu vai ter ministério do trabalho, você vai ter inmetro, você vai ter, pô, vigilância sanitária, tudo isso o tempo todo, tá? Todo dia vai ter algum tipo de fiscal passando por ali. E-Card, para botar música na loja, vai ter que pagar E-Card. Cara, é muita, muita, muita coisa o tempo todo. Como os turnos são cansativos, os funcionários ficam mais estressados também. Então, isso influencia. Então, assim, aquela coisa de alta rotatividade. Você fatura mais, porque o shopping tem um pouquinho mais de movimento, alguma coisa assim, em alguns lugares específicos. Mas, em compensação, você paga muito mais. Em final das contas, não vale a pena. Se você quiser mais informação, assiste outro vídeo. E se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aí, tá? Se você concorda, deixa o comentário. Se não concorda, também deixa o comentário. Só para eu entender o que está passando na sua cabeça. E para outros lojistas, entendo que o que eu estou falando aqui não é opinião minha, tá? Foi algo que eu vivi. Não posso generalizar, que é assim no Brasil todo, mas eu estou no Rio de Janeiro e aqui no Rio de Janeiro foi assim que aconteceu comigo. E eu estou querendo te ajudar, querendo que você evite de passar pelo que eu passei. Eu e muitas pessoas passaram, né? No meu shopping ali, inauguraram 300 lojas. Pelo menos a metade teve problema. Depois que eu saí, eu fiquei sabendo de muita gente ainda que está ali naquela sofrência. Acredite, corredor de shopping, os lojistas se encontram, cara, é muro de lamentação. Fica todo mundo reclamando, reclamando, reclamando. Não tem ninguém satisfeito, tá? A pessoa que está satisfeita e está faturando são poucos e, ó, ficam caladinhos. Se você tiver a manha, você vai conseguir, de repente, pegar um lojista ali na loja, um proprietário, e bater um papo com ele e, de repente, verificar se isso que eu estou falando aqui é verdade ou não. Não deixa também de clicar aqui na descrição, porque às vezes, ao invés de você abrir um negócio em shopping, tem forma mais barata de você empreender e com um risco muito menor que, assim, com um negócio digital, um negócio na internet que tem vários modelos hoje em dia. Aqui embaixo eu deixei o link de um vídeo. Assiste lá, que isso pode mudar a tua vida e pode salvar a tua pele, tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.